E olha, o primeiro dia da Expo Super superou a expectativa de público dos organizadores, viu? O evento ainda segue, vai até amanhã e o que traz de novidades, olha, são novidades em produtos, serviços e conhecimento para quem é da área supermercadista, principalmente quando o assunto é inovação. Veja na reportagem. Mais de 250 expositores no maior evento em geração de negócios de Santa Catarina e um dos maiores do Brasil. Essa é a Expo Super, feira de produtos, serviços e equipamentos para supermercados, que gera oportunidade de negócios entre supermercadistas e fornecedores. O nosso evento tem dois propósitos. Um deles é proporcionar um ambiente de negócio, que é a feira, e outro é proporcionar um ambiente de conhecimento, que é a parte da nossa convenção. E quem já veio já pode sair com uma boa bagagem de conhecimento, além da feira, realmente que está surpreendendo a nossa expectativa. A casa está lotada, na parte da manhã, também na parte de palestras, então realmente o balanço é muito positivo para esse primeiro dia de feira. O evento é realizado pela Associação Catarinense de Supermercados. Espera receber cerca de 35 mil participantes. A feira conta com o que tem de mais novo no mercado, em relação a produtos e equipamentos. Aproveitamos a amplitude do evento para o lançamento de novos produtos. Já participamos há seis anos e para nós é sempre uma grande ansiedade participar dessa feira, porque é sinônimo de bons negócios e de bons lançamentos. Uma das inovações da Expo Super é um aplicativo de celular integrado ao caixa do estabelecimento, que a Sueli está fazendo. Ela escaneia o código de barra do produto e, em seguida, ela realiza a compra pelo aplicativo de celular. É bem simples, né? É, eu já seleciono um dos cartões pré-cadastrados e aí, na hora que efetua o pagamento, ele já gera um QR Code. Isso significa que já está pago. Então, eu posiciono o carrinho na doca, passo o QR Code e aí ele vai fazer o reconhecimento de imagem, vai fazer o reconhecimento facial, né? Isso é excelente para a segurança do supermercadista e do comprador. Já gera uma nota fiscal e você consegue ir embora do supermercado com sua compra. Exato. Então, eu saio do supermercado sem fila, com bastante facilidade. Além da exposição de produtos, a feira conta com atividades de capacitação, como painéis, workshops e palestras. Uma delas foi sobre gestão comercial, inteligência e resultados na era da informação, que apresentou técnicas de negociação efetivas e a importância da informatização. A base para toda a comunicação, para aquilo que é mais acelerado e para a interação com o consumidor de uma forma mais intensa e mais profunda. Esse ponto é absolutamente fundamental. Essa é a 32ª edição da Expo Super. A expectativa para esse ano é gerar cerca de 550 milhões de reais em negócios. 30% a mais do que o ano passado. Para os expositores, essa é uma das feiras mais aguardadas do ano para apresentar seus produtos, fidelizar clientes e fechar novas parcerias. Realmente um evento de grande magnitude aqui para Santa Catarina, que vem trazer as novidades, as oportunidades para o mercado num ano de grandes mudanças no nosso país.